Você não está preparado para esse episódio, não, você não tá, porque olha galera, hoje eu vou finalmente mostrar para vocês o Império de Galacta completamente construído, sim, ele tá construído, ele foi construído, a minha equipe toda trabalhou dia e noite sem parar para construir todo o Império de Galacta, e hoje eu vou finalmente mostrar para vocês, não é demais? Olha galera, como vocês sabem, a gente começou essa série do Império de Galacta faz bastante tempo, já faz uns 20 e poucos episódios, nem lembro, e desde o primeiro episódio a gente falou que eu ia construir o grandissíssimo Império de Galacta, e também que eu ia matar o Ender Dragon, no último episódio eu matei o Ender Dragon, e agora eu já construí o Império de Galacta, galera se preparem, porque vocês vão finalmente ver toda a nossa construção do grandissíssimo Império de Galacta, Então se preparem, porque hoje o episódio vai ser muito especial Olá pessoal, eu sou o Gato Galacta, e hoje, hoje eu e o boneco do Gato Galacta, estamos aqui, pronto para mostrar para vocês todo o Império de Galacta que a gente construiu, e olha galera, mesmo que não pareça, deu um super trabalho para fazer isso tudo, então olha, já se inscreve aí embaixo no canal, compartilha com todo mundo esse vídeo, porque meu Deus do céu, vocês não fazem ideia Sem mais delongas galera, já estou demorando demais, deixa eu mostrar para vocês tudo o que a gente fez aqui, no nosso Império de Galacta Tá, como vocês já tinham visto, essa aqui é a nossa Mansão Meow 1.0, agora eu mudei o gatinho lá em cima, agora ele está que nem o logo do Gato Galactico, esse logo aqui, não é lindo senhoras e senhores? Muitas casas novas galera, muitos villagers novos também, e aí galera, beleza? Como é que está no Império aí? Tudo certo? Estou louco para ir para aquela direção, mas deixa eu mostrar para vocês as casinhas novas que fizemos, várias com esse teto de cobblestone aqui, olha que bonitinho, ficou bem uma vila mesmo, tem muitos Iron Golems agora galera, porque não pode nascer nenhum monstro no nosso Império de Galacta, e se nascer, ele já vai estar completamente cercado pelos nossos Golems Guardiões, não é mesmo meu querido Lancelote? É... Estão vendo aquilo lá em cima galera, essa parte para mim é a melhor de todas, deixa eu mostrar para vocês, mas vamos chegar ali, vamos abrir essa porta, olha que bonito, é meio que uma igrejinha, um local para a gente fazer reuniões, cerimônias, aqui está a mesinha do líder para a gente falar Galera, temos que construir uma loja de doces no Império de Galacta, quem está por favor? Todo mundo, vamos explorar mais, olha sinceramente galera, várias pessoas construíram esse Império, nem eu sei tudo que a gente tem aqui, isso aqui o que quer dizer? Olha, isso aqui parece sim uma igreja não? Ah não, desculpa, isso aqui é tipo um estábulo, para a gente colocar cavalinhos aqui, colocar um monte de bicho As construções são bem diferenciadas, aqui está super legal, deixa eu mostrar para vocês essa casinha aqui, olha que maneiro pessoal, super bem feitinho, super de bom gosto Opa, aqui são as barracas, aqui é onde nosso poderio militar fica, todo mundo fica conversando aqui, aqui é a cozinha para fazer comidinha para os nossos soldados Olha que bonito, segundo andar aqui, olha que lindo, e aqui em cima a gente consegue ver, olha esse barco que maneiro É um navio, é uma caravela, a gente vai conquistar novos mundos com ela É como se a gente estivesse em Portugal, em 1500 Eu não entendo porque é só metade da cama, é uma cama para hobbits, ou halflings, como você quiser chamar Aqui é onde todos nossos militares dormem, podiam ter beliches né, ia ser melhor, faz mais sentido com exércitos ou coisas parecidas Bom, eu estou entusiasmado para mostrar a vocês o barco, essa parte é uma das mais legais galera, olha só que lindo E os villagers ficam aqui porque eles sabem que eles tem uma missão para cumprir Eles sabem que a gente vai navegar pelo mundo inteiro de galacta e construir novos impérios de galacta em todo lugar, não é mesmo soldados? Olha, eu tenho que explorar isso aqui com vocês galera, eu preciso subir lá em cima do barco Eu quero subir tudo, eu quero ver tudo lá de cima galera, a gente vai ver todo o império de galacta lá Sobe, 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 mais um, mais um, mais um, mais um, calma Ai droga, quase que eu caí galera, olha lá o sol ta se pondo, olha ali tem até um moinho, maravilhoso A parte mais difícil de fazer no império galera, foi deixar tudo orgânico O que eu quero dizer com isso, é que as construções a gente sabia exatamente o que a gente ia fazer Mas para fazê-las de uma maneira orgânica dentro do universo que a gente construiu, essa foi a parte mais demorada E no dia seguinte, tá, vamos lá, tem muita coisa para mostrar para vocês Bora no moinho, é uma construção muito legal também É o que nos dá energia aqui no mundo de galacta Exatamente aquela construção ali, olha só que bonitona Vamos lá, vamos lá Opa Ué, como é que tem um esqueleto aqui no nosso império? Aaaaaaah, atacar! Ele não é de nada, entrando no moinho Olha que bonito, pessoal Água, tem muita água aqui, tá passando água no meio do império de galacta Aqui nos dá muita energia elétrica Vocês não acham lindo aqui dentro? Olha só que legal Tem toda uma corrente de água vindo lá de cima e passando por baixo Isso faz toda a nossa hélice do moinho movimentar E aqui é um dos portões do império de galacta galera, dá para o mar Não dá para ver nada, olha que bonito Aqui as crianças vêm pular na água, tipo assim ó Geronimo! Bom né, a água está ótima, é ótimo pular aqui Só que tem que saber voltar, eu não sei Será que dá para ir por baixo? Ai não dá para ir por baixo, como é que eu vou voltar? Sai! Sai! Tá, lá tem uma escadinha Eu não sei porque a gente fez tão longe Ali tem outro barquinho, vamos ali, eu quero visitar com vocês Mais casinhas lindinhas Tudo isso aqui Para vocês Opa, tem zumbi aqui galera Onde é que ele está? Onde é que ele pode estar? Galera, olha só que da hora o restaurante Tem até as beijinhas aqui fora, que bonito Dá para comer aqui um prato de comida Beber uma garrafa d'água Um suco de uva gostoso integral Aqui tem uma vaquinha, vem cá Vaquinha! Boa! Aquela vaca de certo fugiu desse cativeiro aqui Toma vaquinha Vamos ali Nossa, que telhado baixo Esse que foi eu o nosso, viu? Achei muito baixo Quem é que não fica claustrofóbico, hã? Você anda com a cabeça arranhando na parede, olha só Bora nesse barquinho menor galera E depois eu tenho que mostrar uma construção Uma das mais legais aqui do Império de Galacta Dá medo lá, é sério, é assustador Vem cá, olha só Esse aqui é um barquinho menor Para a gente simplesmente fazer as nossas coisinhas Comer um pouquinho Eita! O mini-vileiro O que você está fazendo longe de casa, mini-vileiro? É de você aquela caminha pequeninha, né? Você ou Ralfling? Olha só O golem aqui Esperando para entrar Você quer entrar? Eu deixo você entrar, vai Pode passar Não era isso que você queria? Mas agora galera, chegou a hora Eu tenho que mostrar para vocês A prisão do Império de Galacta Nesse lugar Apenas os criminosos mais malvados são presos E obviamente eles não são do Império de Galacta Porque ninguém do Império de Galacta é criminoso Todo mundo é boa gente aqui E dizem galera Aqui nas profundezas da prisão do Império de Galacta Tem muitos monstros desconhecidos Eu não sei se essas lendas são verdades Mas a gente vai descobrir agora Essa é a prisão do Império de Galacta Olha só Já dá para ouvir zumbis, não dá? Aqui dentro tem pouca iluminação E aqui estão criminosos Galera Creepers Zumbis Estão todos presos aqui Nossa Senhora Esse lugar me dá calafrios Realmente É verdade Tem monstros aqui Eu não consigo nem abrir as portas São grades Vamos avançar Com cautela Ai meu Deus Tem uma cela aberta Será que tem alguém aqui? Não tem Aqui com certeza Os presos veem o sol nasce quadrado Ei Esse cara é preso Fecha Você nunca mais vai fugir Galera Vamos explorar mais Porque essa prisão está lotada de monstros Ficou noite Ah Um creeper Um zumbi Eles fugiram da prisão Precisamos matá-los Toma essa Vocês nunca mais vão fugir da prisão de Galacta Feios Bobos Ah Toma essa Ah Boa Ei você Viu algum creeper aqui no Império de Galacta? Não viu? É lógico que ele não viu Porque ele é um estúpido Aranha Volta aqui Pare de atacar o Império de Galacta Tome isso Ha Olha que bonito o Império é de noite galera Só as luzinhas das casas As luzes do barco É tudo lindo Bem decorado Bem bonito né Nossa que susto Eu achei que era um creeper Você não pode ficar aqui no meio do escuro E achar que eu não vou achar você um criminoso Volta pra casa Não gostou? Sai Foja Isso Vai pra sua casa Pessoal como vocês podem ver a gente teve um trabalhão Pra construir o Império de Galacta Ficou super bacana Super bem feito Olha e como vocês podem ver Ele é um império meio medieval né Tudo construído de madeira Tudo construído de uma maneira rústica Eu tava pensando para um futuro Deixar o Império de Galacta futurista Vocês gostariam de ver isso? Olha eu achei muito legal Não sei nem o trabalho que ia dar Mas eu acho que é um dos próximos passos Já temos um monte de golems aqui Eles nunca vão deixar o nosso império decair Não é mesmo meus queridos? A única coisa que eu não melhorei É de fato a mansão miau Ela continua normal Continua igual como tava E eu vou simplesmente entrar nela Ei! Tem um vileiro dormindo na minha cama Como você ousa? Sai! Vai embora! Isso aqui é a cama do rei E olha pessoal tá faltando os nossos cães leais Precisamos pegar mais cães Encontrar o Pera porque ele não morreu Também precisamos pegar um novo cavalo Continuar dando amor pro Astro E também pra querida Luna Precisamos também explorar o Bastion Explorar a End City Pegar as asas de Elytra Galera tem muita coisa ainda pra fazer nessa série Então olha se você curtiu tudo que a gente fez Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece Que curte Mine Já se inscreve aí embaixo no canal Hashtag Somial Um grande beijo Tchau tchau Obrigado galera E até o próximo episódio